Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a localização da Força Jedi que tem no jogo, que é muito maneira. Bom, pra você poder ter a localização da Força Jedi, você vai precisar chegar no desafio do Doom que eu postei recentemente. Então eu vou deixar o link do vídeo de como chegar no desafio do Doom certinho, com o link na descrição, você vai lá ver onde chega, e depois você volta aqui pra você saber como pega a Força Jedi, beleza? Então vamos começar. Iniciando o desafio do Doom, é simples, você vai simplesmente esperar o tempo e vir aqui pro lado, pro lado direito, né? E aqui no meio desse riozinho verde vai tá aqui a Força Jedi pra você poder pegar, né? Ela é bem cara de construir, usa muita sucata, mas é divertido pra caramba de usar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!